E o meu amor é imenso, não é imenso, não é imenso, não é imenso. Eu comecei a cantar uns 8 anos de idade, na época eu ouvia João Carreiro Cardim, eu ouvia Vila Zala, uma caeta de capa de VT, esses nomes engraçados, né? Também as modas de viola, elas tinham sempre temas do interior e eram longos, contavam histórias, acho muito bacana. Eu sou o céu que vi e o meu amor é imenso, não é imenso, não é imenso. Eu sou o céu que vi e o meu amor é imenso, não 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 é imenso.